Salve pessoal, tudo bem? Thiago aqui na área. Hoje estou juntamente com o nosso amigão aqui. Vou deixar eu apontar para o lado certo aqui. Esse cara aqui é o Jefferson Santos. É um convidado aqui do nosso canal. Ele vai falar sobre estratégias de crescimento de páginas e grupos. Eu trouxe esse cara aqui porque vocês vão ficar surpresos, surpreendidos com os números, gente. Vocês viram o título da aula, como crescer páginas e grupos muito rapidamente, resultado real, com números de alcance de páginas constante. E o que você pode fazer com uma página e com um grupo? Você pode compartilhar o AdSense, você pode ganhar com o blog, você pode ganhar com o próprio Facebook, com vídeos, com a monetização própria de vídeos do Facebook, que monetiza em dólar também. Mas, enfim, você pode fazer coisas com páginas e grupos. Até fazer a tua autoridade, se você quiser. Então é isso. Trouxe o Jefferson aí conosco. Quer se apresentar, Jefferson? Opa! Valeu aí, Thiago, por me convidar aqui. Me chamo Jefferson e estou aí no mercado de crescimento de páginas com o Facebook desde 2019, quando ele começou essa questão de monetização. Foi aí que eu comecei realmente a pegar o gosto. Monetizei minha página. Tive um vídeo que não era autoral. Naquela época, ainda vídeos de terceiros, tinha como ganhar dinheiro, mas hoje em dia é bem difícil. E o meu vídeo viralizou. Eu tive 18 milhões de visualizações. Só que meu vídeo ainda não era monetizado. E depois eu perdi a monetização quando eu monetizei, porque era vídeo de terceiros. E a minha primeira página, em um mês, consegui 70 mil por causa de um vídeo viral. Que legal. Cara, 70 mil seguidores? Sim. 70 mil seguidores. Vou passar também um pouquinho mais do background aqui do Jefferson pra vocês, galera. Ele tem muitas páginas, mais de 8 milhões de seguidores. Ele tem vários grupos acima de 100 mil membros, grupos até com 300 mil membros. As páginas pegam uma média de 2 a 10 milhões de alcance mensal nas publicações, cara. É muita coisa. Em pleno 2022, vamos dizer assim, aplicando estratégias que funcionam dentro do Facebook, tendo um resultado legal pra gente fazer várias coisas, né? Então, o Jefferson, cara, ele foi um aluno meu também, aplicou algumas estratégias aí que eu ensino e tá me superando, né? Eu fico até orgulhoso. Um cara que me supera aí nos resultados. Jefferson, você quer mostrar o seu trabalho aí? O resultado que você tem conseguido aí com umas páginas? Com alguns parceiros seus? Sim. Tem uma página aqui, Thiago, que faz 8 dias que eu fiz ela. Em 20 dias, ou em 8 dias, já tô com 20 mil seguidores. Em um dia eu consegui 10 mil seguidores. Caraca. E são publicações que normalmente pegam mil compartilhamentos, 3 mil compartilhamentos, certo? Isso, de 300 a mil pra cima. Caraca. Era um compartilhamento. E tem alguma estratégia por trás de conseguir os seguidores especificamente, assim, que você acha que é o pulo do gato? Sim, sim, sim. E tipo, é uma estratégia, cara, que qualquer pessoa é capaz de fazer. Qualquer pessoa. Só que é dar um pouco de trabalho. E tem que ter foco e determinação. Perfeito. Se você quiser compartilhar a tela com a gente aí, você pode compartilhar o que tá aparecendo aqui. Vamos dar uma olhada nesses números aí. Então, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu entrar aqui na minha página. Ah, e esse é o seu canal no YouTube. Volta lá, né, Jefferson? Volta lá. Isso, no canal. Se vocês quiserem seguir o Jefferson, o canal dele aí, ó. Manda muito bem no Facebook, galera. É o Jefferson Santos Negócios. Bom, uma coisa que eu sei sobre o crescimento de páginas é você relacionar um nicho, focar em um nicho e especificar o nicho no nome da página e focar nesse nicho. E trabalhar constantemente na criação de postagens virais pra essa página. Isso é uma forma de você crescer a página rapidamente. Sim, Tiago. Então, sempre que eu vou começar uma nova página, eu penso no nome do meu nicho. Por exemplo, o nicho que eu mais trabalho é de receitas. Então, eu sempre começo receitas com alguma coisa. Tipo, receita da avó, receitas deliciosas, receitas de hoje em dia. Sempre tendo um nome ali que a pessoa pesquisa no Facebook e ela ache ali no buscador. Que isso é importante pra ser ranqueado dentro do Facebook também. E o nome conta muito. É um dos fatores. As pessoas estão pesquisando por receitas, né? Pets, natureza, bem-estar. As pessoas, normalmente, elas não estão pesquisando por marcas. Isso é um insight legal pra vocês pegarem. Elas não pesquisam webstore, store, um nome inglês, alguma coisa difícil. Elas pesquisam por um nome mais simples. Então, essa dica aí é muito boa mesmo. Aqui, Thiago, ó. Eu tenho essa página, ela foi criada dia 28 de fevereiro. E hoje é dia 8, né? E ela tá com 20.795 seguidores. Que isso aqui é o mais importante do que curtida. E sim, os seguidores que são realmente as pessoas que seguem ali e... A página tem 11 dias e já tá com um resultado topíssimo desse aí. É, foi dia 28 de fevereiro agora. Ó, 1.500 compartilhamento. E aí, qual o segredo, Thiago, que eu uso? É, quando a pessoa, ela vai começar uma página, ela pensa que ela já tem que postar e já ir direto compartilhando nos grupos. Só que não é isso. Tem uma questão aí muito importante. Que antes da pessoa pensar em compartilhar em qualquer grupo ou em outras páginas, ela tem que trabalhar o perfil dela. E outro detalhe, ela não pode compartilhar com um perfil que cuida da página. Por exemplo, eu tenho esse meu perfil aqui, né? Ele é fake, tá? Só que eu não posso pegar esse perfil e sair compartilhando nos grupos. Porque o Facebook tem uma política de engajamento artificial. E ele pode banir a tua conta, até bloquear a tua página. Aí, o que eu faço? Eu pego outros perfis, eu aqueço esse perfis, que aí que tá o segredo, aquecer os perfis. E eu faço compartilhamento nos grupos. No caso, eu indico que a pessoa tenha pelo menos quatro perfis e tenha grupos acima de cem mil a um milhão de seguidores e aquecer esses perfis. E aí que vem a questão, como que a pessoa vai aquecer esses perfis? Que faz parte da estratégia. É, a galera normalmente pega uma página, pega um post, entra em dez grupos, coloca o mesmo post em dez grupos e isso não funciona, viu gente? Olha só como é tudo teste. Isso não tá escrito em nenhuma documentação, é tudo teste, na verdade, né? Então, é um teste que funciona e comprovado que dá pra ter muitos seguidores e crescer bem desta forma. Então, como é que aquece um perfil aí, Jefferson? Então, eu vou mostrar aqui pra você. Eu vou entrar aqui no meu grupo. Deixa eu ver aqui. Mais touch. Uma coisa também que eu estava explicando, vale ressaltar enquanto você procura aí, é a importância de você focar em um nicho. Sim, tem que focar no nicho, no caso. Quanto mais nichado for, mais resultado você vai ter. Sim. No caso, isso aqui é um grupo meu, Thiago, de gastronomia. Tem 346 mil seguidores. E aí, pra aquecer o perfil, sabe aquelas publicações tipo assim, ah, você seria grato a Deus por essa refeição? Você comeria nessa casa? São esses tipos de publicações que fazem aquecer o perfil. Eu tenho um exemplo aqui. As pessoas vão comentar muito, né? Elas vão... Isso, exatamente. É que, vamos supor, você faz uma publicação e as pessoas começam a curtir, comentar e compartilhar, o Facebook vai entender que o seu perfil é relevante. Então, aí, nas próximas publicações, ele vai te dar mais alcance. Aí, você sempre fazendo isso, meu, a possibilidade de crescer a tua página, ela é muito, muito rápida. Eu estou tentando achar aqui um conteúdo aqui, que eu passei pra um cliente, e ela está fazendo exatamente essa estratégia. Só um minutinho, Jefferson. Olha só que dica valiosa, hein, gente? Aquecer o perfil de vocês em grupos. Imagine só, você tem uma página pra crescer. Você não vai ficar postando aleatoriamente os links da sua página em páginas com... grupos com um milhão de seguidores achando que você vai ter resultado. Não, antes você tem que crescer o perfil de vocês. Aquecer com engajamento nesse perfil, trabalhando nesse perfil, dentro dos grupos, criando um relacionamento dentro dos grupos, até que tem selos dentro dos grupos que você pode ganhar. Se você ganha um selo desse de membro ativo, por exemplo, num grupo grande, você pode publicar o seu link, lá você vai ter um baita de um alcance legal. Então isso aí já é testado e realmente funciona. Isso. Aqui, Thiago, o exemplo de postagem é isso aqui, ó. Decaro prosperidade na vida de todos que curtirem minha colheita. Olha o tanto de comentário e de reações que ela teve. Se ela continuar fazendo isso aqui, ela vai... Sempre que ela postar algum conteúdo, vai ter relevância. Tanto que eu entrar na página dela aqui, ela tá tendo um resultado. Essa aqui é uma página dela. Aham. E ela, assim, é iniciante também. Passei a estratégia pra ela e ela já tem 51 compartilhamento, 147 compartilhamento. Tá conseguindo tocar sozinha. Sim, tá indo sozinha. 100, 200 compartilhamento, 342 compartilhamento. E ela tá usando essa estratégia. Tanto que ela tá fazendo em outros nichos e tá tendo resultado também. Cara, que fantástico. Então o primeiro passo é aquecer o perfil. É deixar o teu perfil bem aquecido. É como se fosse ter uma conta BM. Não tem que aquecer pro Facebook poder te liberar confiança, essas coisas. Uhum. É igual. A única coisa que você vai aquecer teu perfil pra poder crescer tuas páginas. E aí você fazendo isso com quatro perfis, é uma boa estratégia. É, dentro até o próprio Google, né? Tem outras estratégias de credibilidade, cara. Você ser uma conta ativa, você ter solicitado seu primeiro saque, por exemplo, no AdSense. Você ter histórico, leases de tráfego. Tudo mostra que você é um site legítimo, uma pessoa legítima. Consequentemente, você vai obter resultado desta forma. Facebook é uma máquina, essa é a maior rede, foi. Acredito que não é mais a maior rede social do planeta. Mas tá começando a perder esse título aí pras chinesas, né? E tem tanto spam aí dentro que a mecânica de spam desses caras é insuperável já. Não tem como superar a mecânica de spam desses caras. Não tem mais como você trabalhar a não ser da forma mais legítima possível dentro dessas plataformas pra ter um resultado consistente e rápido. Nos nossos testes, nos testes do Jefferson que ele me mostrou, esse resultado, cara, ele é muito rápido. Essa é a estratégia bem redondinha que funciona. Não tem post aí, ó. Essa foi postada dia 21 de fevereiro, né? Isso, dia 21 de fevereiro e essa página aqui foi criada dia 15 de fevereiro. Essa publicação aí teve 9 mil compartilhamentos, cara. É muita coisa isso. 9 mil compartilhamentos. Um post desse. Eu também tenho um pouco de experiência aí com o Facebook. Posso dizer que 9 mil compartilhamentos pode levar uma página de 0 a 10 mil, 15 mil ou até mais que isso. Depende muito, né? Nesse caso aí deve ter subido muito os seguidores nessa página. A pessoa vai ler ali... Sim, ela já tá com 17 mil. A pessoa vai ler ali... Receita tudo pronto. Pronto. Ela já conecta o nome da página com o conteúdo que ela vai receber. Você aumenta a probabilidade de seguidores. Você tem uma postagem muito bem feita. Engajada. Pronto. Você consegue crescer dessa forma. E essa página tem até um blog aí já, né? Futuramente pode colocar o link, aprovar o AdSense, monetizar, fazer um monte de coisa legal aí. Exatamente. Então o primeiro passo é aquecer o perfil. Antes de começar a página, entendeu? É aquecer o perfil. E lógico também, quando você for aquecer o perfil, você já tem que ter grupos. Então você já tem que pesquisar grupos acima de 100 mil para poder estar aquecendo o teu perfil. E você tem que ter pelo menos o teu perfil pré-aprovado. Aí que tá. Alguns grupos, eles não permitem que você publique dentro do grupo se você não fizer um tipo de parceria. Que aí no caso a gente tá falando em dinheiro, né? Mas você pode tentar achar grupos que permitem. Porém, eu sempre foco em grupos que eu posso fazer parceria para ter liberdade de aquecer os meus perfis. É mais rápido. Caso você não queira pagar ou fazer parcerias, o que você pode fazer? Uma dica, viu pessoal? Deixa eu botar aqui para mim. É uma dica para vocês, gente. Façam publicações assim como ele fez. Quem gostou dessa foto, comenta aqui embaixo. Faça postagens que aumentem o engajamento do grupo que você entrou. Certo? Você vai ganhar autoridade, visibilidade. Todas as publicações que você fizer vão ter alcance. Você vai ter visibilidade até mesmo pelo administrador. Pode ganhar o bendito selo que acontece dentro dos grupos. De membro ativo, membro top, membro veterano. Tem um monte de selo aí no Facebook. Eles vivem mudando a tradição desses negócios. Mas é bom você ganhar esse selo. O que acontece? Quando você cria esse tipo de relacionamento, você cria essa estratégia, as suas próximas publicações tenderão a ser aprovadas pelo administrador que já vai te conhecer e vai engajar muito mais do que você entrar num monte de grupo e sair postando. Às vezes até a publicação vai aparecer, mas ela não vai ter resultado. Quando realmente a sua publicação tem o potencial de ter resultado. Mas para ela ter resultado é isso que o Jeff está falando. Você tem que aquecer os perfis que você está usando isso aí. Não dá mais para usar perfil fake. Essas coisas não funcionam. Não dá nem para fazer spam. Fuja de spam que não funciona. Isso, exatamente. E aí, Tiago, o próximo passo é, no caso aqui, no nicho de receita, essa mesma estratégia pode ser adaptada para outros nichos. E no caso, o que eu faço? Eu uso bastante álbuns. É um conjunto de uma postagem com várias fotos. E por que eu faço isso? Justamente porque as pessoas, quando elas vêm aqui e clicam na imagem, elas tendem a passar mais tempo aqui dentro da minha página. E com isso, o Facebook vai perceber que as pessoas estão passando mais tempo aqui na minha página. Aumenta a probabilidade dela de seguir também, né? Porque quando você abre uma foto individualmente aí, você vê que cada foto também tem o número de interações, o número de compartilhamentos. e a pessoa tem sempre ali o link da página para seguir, né? Exatamente. Essa outra sacada é genial. E aquecer o perfil e fazer publicações tipo álbum. Com isso, o algoritmo do Facebook vai entender que o público está gostando. Então, ele vai te entregar mais alcance porque ele quer que as pessoas fiquem dentro do Facebook. Ele não quer que as pessoas saiam. E essa é uma estratégia que eu uso desde o começo e é assim que eu cresço as minhas páginas, por exemplo, no nicho de receita. Mas você pode adaptar também para o nicho de jardim, roça, ideias criativas, enfim, patch. Tem vários nichos que dá para você usar essa mesma estratégia. Esportes, tecnologia, na verdade, funciona para qualquer nicho. Sim. Qualquer nicho. Exatamente. E é assim que eu uso essa estratégia. Vocês podem ver, ó, 300. Eu tenho a minha outra página aqui, que é essa daqui. Essa é a minha página principal. E eu cresci ela assim desde o começo com essa estratégia. Aqui, ó, duas horas de publicação na minha página. Eu não compartilho em lugar nenhum. Na minha própria página já está com 200 e... Essa página tem pouco mais de 100 mil seguidores. Ela pega um engajamento... Essa tem 162 mil seguidores. Olha que legal. Então é uma página muito forte. Essa é uma página muito bem desenvolvida. Ela não vai ter nenhuma penalização, né, Jefferson? Dá para monetizar com os vídeos. Não, e é com essa página que eu... Que agora eu parei. Deu uma parada da monetização com os meus sites. Mas é com essa página que eu ganho no AdSense com ela. Quando eu posto... Tanto que aqui, eu já fiz aqui de propósito. Que aqui eu vou pôr o link do meu site. O que eu faço? Aqui já vai uma sacada. Uma estratégia para quem monetiza com a AdSense. Eu não venho já e coloco o link da minha publicação. Eu deixo a minha postagem. Ela criar um engajamento. Depois que ela tiver engajamento, eu venho aqui e coloco o meu link. E continua. Porque a postagem já está engajada. E vai. E é assim que eu consigo monetizar com a AdSense aqui, com essa página. Sem exatamente colocar o link do posto direto. Você está viralizando o seu site aí com a publicação viralizada. Muito bom isso aí. Genial isso aí também. Depois eu só edito que continua. Eu até tenho aqui abaixo algumas publicações. Eu vou procurar aqui que vocês vão ver. O tanto de engajamento que ela teve. Eu pego uma média. Deu 200 compartilhamentos. Eu já coloco o link ali. E a página vai. Até compartilhamento, Thiago, de outras páginas. Que eu faço aqui na minha página. Dessa aqui. Olha o tanto de compartilhamento que ela tem. Muito bom. Compartilhamento que não é feito direto na minha página. Compartilhamento de outras páginas. Nossa, essa página aí. Ela é muito valiosa. É uma página muito boa mesmo. Tem página com um milhão de seguidores. E não consegue um engajamento desse aí. Exatamente. Deixa eu achar aqui. Vai demorar um pouquinho, hein? Vamos fazer o seguinte, Jefferson. Acho que... Você tem mais algum insight para passar aí? Já falamos por 20 minutos. Além desse, acreditei? Eu acho que é só isso mesmo, Thiago. A pessoa aqueceu o perfil dela. Então volta a sua imagem aí. Pode voltar a sua imagem. Vou configurar aqui. Opa. Está indo? Ah, está. Comei. Só descompartilhar a tela. Beleza. Então, Thiago. A pessoa tem que fazer esse espaço. Aquecer o perfil dela acima de tudo. Sempre continuar aquecendo. Nunca parar. Eu sou o segredo. Nunca parar. E assar os grupos. Fazer a estratégia na página de álbuns. E fazer os compartilhamentos dos grupos acima de 100 a 1 milhão de seguidores. E de preferência que ela tenha já acesso direto. Ela publicou e já vai para o grupo. Cara, gente. O segredo está revelado para vocês aí no macete. Vocês querem ir para cima aplicar? Vão para cima e apliquem. Que com certeza vocês vão ter resultado. Como o Járcio falou, qualquer pessoa pode ter esse resultado. Conteúdo gratuito para vocês. Conteúdo de mentoria. Só tem esse tipo de resultado quem vive disso. Quem está ali todo dia martelando, testando e vendo o que funciona. Essas, na minha opinião, que eu trabalho há muitos anos com o Facebook. São uma das melhores estratégias que funcionem atualizadas para o ano 2022. Eu sempre passo conteúdo de engajamento aqui. Tem outros vídeos meus que eu falo sobre crescimento do Facebook e estratégia. Esse conteúdo aqui, gente, vale muito. E só para a gente finalizar, o vídeo não ficar muito longo. O Jefferson faz o serviço. Esse serviço que ele faz, esse trabalho que ele faz com as próprias páginas deles, ele faz para parceiros também. Se você não tem tempo para criar perfis, aquecer perfis, crescer páginas, crescer grupos, o Jefferson faz isso. Então, eu vou deixar um link do WhatsApp dele aqui embaixo na descrição. Pode ser o WhatsApp? O que você prefere, Jefferson? Pode ser, pode ser no WhatsApp, tchau. Sem problema. Vou deixar o link do WhatsApp do Jefferson aqui embaixo da descrição do vídeo, tá, gente? Se você tiver interesse em crescer as suas páginas, você pode dar até um número aí para o Jefferson. Cara, eu quero crescer para 10 mil, 20 mil, 50 mil. Aí é só falar direto com o Jefferson. Vamos dar uma ajuda aí para o Jefferson, que foca nessas estratégias, está passando conteúdo top e gratuito aqui para nós. Se tiver interesse, o contato dele vai ficar abaixo do vídeo. É isso aí, meu filho. Muito obrigado aí pela sua participação aí no nosso canal. Feliz em ter você. Eu agradeço. E se vocês quiserem que o Jefferson venha de novo aí para a gente conversar mais sobre o assunto de ter crescimento top aí no Facebook, só deixar também nos comentários aí embaixo que a gente vai saber. Valeu, Thiago, aí pela presença. Ah, e lembrando, Thiago, que no meu canal tem um vídeo onde eu ensino. Essa é a mesma estratégia. Foi em 2019 que eu fiz esse vídeo, hein? Massa demais. Se quiser, dá uma passada lá que tem um vídeo onde eu ensino também. Bom demais. Gente, vamos ficando por aqui então. Agradeço a participação de todos aí. Quem assistiu, acompanhou o vídeo até o final. Aplica essa estratégia, eu tenho certeza que você vai ter resultado. E se você quiser, você pode contar com a ajuda do Jefferson aí para crescer suas páginas, seus grupos também. Para você monetizar com o Facebook e com o blog. Feito? Valeu, gente. Um abraço, hein? Tchau, tchau, pessoal.